Bom dia, gente! Quinta-feira, 3 de agosto, e a gente inicia mais um TV Mar News aqui pra vocês com as principais informações do dia aqui pro finalzinho da tua manhã, viu? E quando a gente fala em informação, a gente lembra sempre da Gazeta de Alagoas, né? Vamos conferir os principais destaques desse jornal que já é tão tradicional aqui no nosso estado? Acessa com a gente, gazetadealagoas.com.br. A gente abre aqui e abre também na tua tela, olha só, gente. Gazeta de Alagoas aqui trazendo os destaques. Banco Central reduz taxa de juros para 13,25% ao ano. Paulo sanciona com a Agência Nacional Pacto pela Governança das Águas. Tem mais destaque também, olha, Ministério Público aciona a Justiça contra a contratação na Câmara sem concurso público. Acordo entre transportes indígenas vai destravar a duplicação da BR-101 aqui em Alagoas. A gente tem aí, né, o triste destaque que a gente deu aqui também, iniciou o programa de ontem, falando sobre a eliminação da nossa seleção feminina de futebol na Copa. E dando adeus aí à Rainha Marta também na Copa, né? Tonholo é reeleito retorno ao FAO com 74% dos votos. Tem mais destaques também, a educação financeira nas escolas passa em primeiro turno na Assembleia Legislativa. E álcool mata mais de 33 a cada 100 mil habitantes aqui em Alagoas, né? Fica atento aí ao consumo de álcool, principalmente, gente, na combinação perigosa entre álcool e o volante também, né? E olha só, no caderno B, André da Marinheira, escutou, perpetua o legado do pai e transforma madeira em obras cobiçadas que levam o nome de Alagoas para o mundo. A gente mostrou também esse trabalho maravilhoso na nossa série Minha Arte aqui na TV Mar, tá bom? Esses são os destaques da Gazeta de Alagoas. Você pode se aprofundar mais neles acessando gazetadealagoas.com.br e sendo também assinante desse jornal, tá bem? Olha só, a gente inicia o nosso programa hoje falando sobre emprego. Pois é, a Prefeitura de Maceió está pensando em desenvolver maneiras de capacitar e ampliar também o acesso às pessoas que estão desempregadas ao mercado de trabalho. E para isso, eles estão com uma proposta bem bacana, gente. E a gente vai ver essa proposta rodar em diversos bairros aqui na nossa capital. Quem traz os detalhes para a gente agora é Rogério Costa. Na outra Gazeta Web, a partir desse sábado, dia 5, uma ação da Prefeitura muito interessante ocorrerá no mirante da Xande Bebedouro, local bonito, inclusive, aqui na capital, com um visual maravilhoso da Lagoa Mudaú e da parte sul da cidade. O programa Emprega Maceió é realizado pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária. Vai estar levando serviços como emissão de carteira de trabalho digital, cadastramento no CINE, elaboração de currículos, seguro-desemprego, apoio jurídico e também inscrições para cursos de qualificação, além de cadastramento para estragos e entrevistas de trabalho, porque as empresas também vão estar representadas, algumas empresas, nessa ação. São seis bairros que serão percorridos pelo projeto, inicialmente a Xande Bebedouro. Ele vai passar ainda a cada mês pelo Benedito Bentes, pelo Tabuleiro do Matins, Vegeu do Lago, Fernão Velho, Rio Novo e Santa Amélia. E é uma proposta muito interessante, porque ao invés das pessoas procurarem o CINE, estarem elaborando os currículos e lutando por uma vaga no mercado de trabalho, a Secretaria, com a sua estrutura, vai até o cidadão e a cidadã. Aproveitem a oportunidade. Sábado, no Mirante, na Xande Bebedouro. Para a Gazeta Web, Rogério Costa. Olha, gente, em eleição ocorrida na noite de ontem, José Aldo Tonholo e Eliane Cavalcante foram reeleitos para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Alagoas, respectivamente. Os dois ocuparam uma função pelo quadriênio de 2024 a 2028, lá na UFAL. A posse ocorre em janeiro do ano que vem. Ao todo, mais de 10 mil membros da comunidade acadêmica participaram da eleição. E um jovem, gente, olha só que fato curioso, viu? A gente traz aqui para vocês. Um jovem, após ter o celular roubado, reconheceu os ladrões e foi até a casa de um deles no intuito de recuperar o aparelho. A história, é claro, não terminou bem. O fato aconteceu em Arapiraca, de onde fala Rogério Nascimento, trazendo para a gente as notícias do Agreste. Um caso de tentativa de homicídio registrado na manhã desta quinta-feira, aqui na cidade de Arapiraca. As informações de um irmão da vítima de que o jovem teria sido assaltado no dia anterior, na última quarta-feira, teria reconhecido os ladrões. Ele foi até a casa de um desses indivíduos na tentativa de recuperar esse telefone que acabou sendo roubado durante esse assalto. Ainda de acordo com as informações passadas por familiares, durante o assalto praticado por três indivíduos, a vítima chegou a ser espancada. Sem sucesso, na recuperação do telefone, a vítima voltou para casa. Resultado, durante a madrugada, por volta das duas horas da manhã, os indivíduos já começaram a cercar a residência dessa vítima. E quando foi por volta das seis horas da manhã desta quinta-feira, um dos indivíduos chamou na porta. A vítima acabou abrindo a porta para atender, para saber quem era, e acabou sendo baleada. Um dos disparos atingiu o pescoço. Ainda de acordo com as informações policiais, os indivíduos tentaram atirar várias vezes, mas o revólver pinou. A bala não saiu. A vítima acabou sendo socorrida por uma equipe do SAMU, com o apoio da Polícia Militar, aqui para um dado de emergência do Agreste, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. As informações de que a vítima está consciente e que esse disparo atingiu o pescoço. Até o momento, a polícia segue as investigações na tentativa de prender esses indivíduos. Aqui da unidade de emergência do Agreste, imagem de Manuel Elias, Rogério Nascimento. E olha, a Polícia Civil prendeu o motorista suspeito de ter atropelado o garoto José Vinícius Cardeal, de nove anos, em Água Branca, na última terça-feira. Em vídeo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, publicado, o delegado Rodrigo Rocha Cavalcante alega que, possivelmente, o motorista estava embriagado em alta velocidade quando atingiu a criança. Vamos ver o vídeo agora. Juntamente com o DIPOL, juntamente com o apoio da Delegacia de Piranhas, juntamente com os informantes, com as pessoas que colaboraram com a dirigência e sentindo ininterruptas que culminaram com essa gloriosa prisão do elemento que, ontem, por volta das 14 horas, tirou a vida de uma criança de aproximadamente nove anos. Esse elemento, vindo do município de Macadrani, imprudentemente, negligentemente, ele, juntamente com um cidadão, supostamente, hipoteticamente, poderiam estar embriagados, utilizando de alta velocidade, abarroada com essa criança, tirá-la de sua vida e sem prestar socorro mesmo. Que triste, né, gente? A gente ainda continua nessa seara policial. Olha, a Polícia Civil de Alagoas prendeu na manhã de hoje, no povoado Santa Cruz do Deserto, em Mata Grande, um jovem de 22 anos, foragido da Justiça Paulista, suspeito de envolvimento na morte do policial militar Gledson Silva de Guzmão. O crime aconteceu em 2020 em Bertioga, no litoral de São Paulo. Conforme informações policiais, o PM foi espancado e morto em um baile funk, após ser reconhecido por criminosos da região. O delegado Tales Araújo, da Direção da Inteligência Policial, presta uma coletiva à imprensa no início da tarde de hoje, aqui em Maceió, e a gente traz para amanhã, né, todos os desobramentos desse caso aqui para vocês, tá bom? E olha, vamos falar sobre coisa boa, né, a gente vai aí do Agreste, da região do Agreste, agora para a região da Zona da Mata. Um termo de ajustamento de conduta, o TAC, foi assinado na última terça-feira entre o Ministério dos Transportes e a Comunidade Indígena, que finalmente vai permitir que as obras de duplicação da BR-101 um passe por Joaquim Gomes, cidade da Zona da Mata aqui de Alagoas. Esse, gente, é o único trecho crítico da rodovia que até então não havia sido dada uma solução para o impasse. Nos últimos anos, foram mais de 150 mortes nesta parte da BR. De acordo com o governo federal, a licitação para esta etapa está prevista para ocorrer ainda em setembro deste ano. O Ministério dos Transportes estima que a obra vai beneficiar cerca de 100 mil pessoas que moram na região, dentre elas, 2 mil famílias indígenas. Ao todo, serão investidos cerca de 250 milhões. Como contrapartida, o TAC vai fortalecer a infraestrutura das terras indígenas, além de levar investimentos em educação e saúde familiar para toda a comunidade. Aí, né, informação para a gente comemorar, ainda bem vai sair a duplicação desse trecho da BR-101 aqui em Alagoas, tá bom? Com essas informações, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, viu? Não sai daí. E aí 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 E aí